Bom dia pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo, cerrado como sempre, uma imagem linda para vocês aqui, amanhã, mas eu quero mostrar para vocês mais uma fruta típica do cerrado, essa aqui eles conhecem como banana de macaco, na verdade ela é parente da pimenta de macaco que é utilizada como condimento, para tempero, é bem parecida a fruta, é uma árvore que pode chegar a 3 ou 4 metros de altura as folhas, aqui olha, são folhas lanceoladas, verde claro, não é uma planta muito escura e aqui está a fruta, olha, deixa eu mostrar para vocês, que linda, olha a lindeza dessa fruta o sabor dela é também parecido com a pimenta de macaco, elas são muito próximas mesmo eu queria achar uma que tivesse com sementes, aqui tem uma até aberta, mas está sem as sementes bom, mas se vocês encontrarem, a polpa não é tão gostosa, mas ela pode ser usada também se você tiver gosto por temperos diferentes, em carnes, principalmente esse tempero aqui fica bem gostosinho, bem gostoso mesmo, e pode ser utilizada, ela pode ser usada fresca ou então seca, pode ser moer, ou utilizar como pimenta do reino, fica muito legal mas essa curiosidade que eu queria deixar para vocês, um grande abraço, até a próxima